Se a matéria é prima, for a anima é cheque A escassez tá longe de chegar, brinco com isso desde moleque Com meu DJ pra me acompanhar, na caminhada eu trombei com os fleques Fudir com todos os minhas capitais Que não mata, só fortalece e deixa forte Afinal, um desfictício no mundo real Original, todos se mostraram mas seguem normal Afinal, um desfictício no mundo real Original, poucos se mostraram mas seguem normal Caminho longo, vários pra atravessar Ficando é tonta, é quase 10 anos O calendário tá sempre a girar Calculadora tá sempre a contar Gostou de história, não é bem pra cantar Enquanto isso que nos motivar Sempre tem uma pra nós canetar Afinal, um desfictício no mundo real Original, poucos se mostraram mas seguem normal Afinal, um desfictício no mundo real Original, poucos se mostraram mas seguem normal DJ Pedro Luan Vai dar certo Se a matéria prima com a rima é cheque A escassez tá longe de chegar Brinco com isso desde moleque Com meu DJ pra me acompanhar, na caminhada Seu trombeteza refresh Oi 16e Na caminhada prom وجгу com todos mim é na vital, que não mata só fortalece E deixa forte Afinal, um desfictício no mundo real Original, poucos se mostraram mas seguem normal Afinal, um desfictício no mundo real Original, poucos se mostraram mas seguem normal Afinal, um desfictício no mundo real Song 20e Original, poucos se mostraram, mas segue normal, caminho longo, pish, várias coisas